Hoje é sábado, 21 de março, período da tarde, nós estamos reunidos com o comitê gestor que toma todas as atitudes com relação ao combate ao coronavírus. A Marcia, nossa secretária de saúde, o Jerry, nosso secretário de ciência, tecnologia e inovação, a Marisa, diretor de comunicação, a Fran, que é do setor de epidemiologia da nossa secretaria. Estamos todos aqui, sempre, para fazer tudo o que tem que ser feito para o bom combate dessa guerra que temos contra esta doença. E, lamentavelmente, tenho que informar que tivemos um caso confirmado dessa doença, de um paciente que viajou para São Paulo e que o teste deu positivo. Ele está na sua residência, monitorado pela nossa equipe de saúde. Mas este caso confirmado nos leva a intensificar ainda mais as nossas atitudes no combate ao coronavírus. Se já fechamos as lanchonetes similares, os bares, os eventos culturais, artísticos e sociais, se já fizemos também o fechamento do comércio, sabemos todos do prejuízo econômico e social que isso tem, mas nós devemos dizer que nós precisamos intensificar ainda mais a atitude que temos contra a possibilidade de contrair essa doença. Quanto menos pessoas infectadas, maior vai ser o sucesso que nós teremos no combate a essa pandemia. Por isso é importante que todos façam a sua parte. Prestem atenção, se a gente pede para não sair de casa, que não saiam de casa. Nós temos algo assim muito importante para dizer sobre isso. Raciocine comigo. Se os funcionários municipais da saúde, estaduais da saúde, os médicos, enfermeiros, agentes comunitários, atendentes, eles também têm família, eles também estão altamente vulneráveis, mas eles estão lá atendendo, porque é que outras pessoas que não estão trabalhando nisso não podem colaborar ficando nas suas residências para que não sejam expostos ao contato ou à infecção. Também quero dizer o seguinte, os nossos funcionários da prefeitura municipal, nós vamos fazer um escalonamento, mas eu também peço a eles que compreendam, nós não podemos dispensar todo mundo, quer dizer, deixar só os funcionários da saúde nessa? Não, nós temos que ajudar com a infraestrutura, com o apoio logístico, com tudo aquilo que puder, zeladoras, motoristas, tudo aquilo que puder, a gente precisa ajudar o nosso time da saúde. Então, peço também aqueles que puderem colaborar, como têm feito, avisando a gente de coisas erradas que muitas vezes estão acontecendo. A polícia está nos ajudando. Nós fizemos um decreto de estado de emergência. Esse estado de emergência nos dá a condição para que a gente tome várias medidas. E se preciso for, vou fazer, vou decretar o toque de recolher, porque nós precisamos, de uma vez por todas, fazer este isolamento. Então, as pessoas que puderem nos ajudar, nos ajudem. Nós fizemos várias medidas, compramos equipamentos, contratamos profissionais, estamos adquirindo novos equipamentos para assessorar a nossa equipe nesse sentido, estamos fazendo monitoramento de pessoas que entrem na nossa cidade, para ver, obviamente, se eles têm algum sintoma ou não. Então, nós estamos protegendo, tentando proteger a todos. Estamos agora também no momento da vacinação. Vacinação que é para a gripe HN1, mas que é porta de entrada, quem sabe, para outro vírus. Então, é importante as pessoas se vacinar. A secretária Márcia, através do nosso portal, do nosso site, vai informar quais são os locais que nós vamos vacinar. Várias escolas estarão abertas para a vacinação. E também, para os idosos, nós estamos pedindo que eles não saiam de casa, que eles permaneçam nas suas residências. Mas e como é que vai vacinar? Então, nós vamos fazer, lá no mercado do produtor, na rua Goianazes, nós vamos fazer o fechamento da rua ali, e vamos fazer a vacinação dentro do carro dos idosos. É isso mesmo que você está ouvindo. Dentro do carro, nós vamos proceder à vacinação. Não precisa o idoso nem descer do carro. Mas atenção, é só para a pessoa idosa. Também estamos fazendo a prestação do serviço de telemedicina. A partir de segunda-feira, no Largo da Liberdade, teremos um QG lá, um núcleo que será atendido por médicos. Então, eles vão receber chamada de WhatsApp, também chamada de vídeo, e poderão interagir com o paciente e atender. Desta forma, acredito que nós estaremos cumprindo com a nossa parte, para que a gente diminua a intensidade de ocorrência desse vírus que assolou o mundo e que nos deixa a todos atômitos. Mas nós precisamos ter calma, serenidade, mas muita firmeza para tomar as atitudes que precisam ser tomadas. Então, eu conto com a colaboração de todos, para que juntos possamos, numa missão, trabalhar, para que possamos ganhar esta guerra, para que a gente possa sair mais fortalecido desse momento do que entramos. E que todos nós possamos dar cada um da nossa parte para colaborar com aqueles que estão na linha de frente, que é todo o pessoal que trabalha na área da saúde. Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe. Vamos fazer dessa missão uma procissão de fé em busca de afastar essa doença de nós. Muito obrigado.